Mudanças no abastecimento para veículos movidos a GNV, o gás natural veicular, já estão valendo em Santa Catarina. O governo do estado sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, que obriga a apresentação prévia do selo GNV no abastecimento de gás natural veicular pelos postos de combustíveis. O selo GNV atesta que o veículo foi inspecionado e está apto a circular. De acordo com a norma de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, o posto de combustível somente poderá liberar o equipamento para abastecimento por meio da identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo GNV. Estima-se que há cerca de 50 mil veículos com sistema de GNV instalado de forma clandestina em Santa Catarina, causando problemas de segurança, arrecadação e até mesmo ao meio ambiente. Os consumidores e postos terão prazo para adequação à nova legislação.